Futebol agora com Marcel Capretes, as finais do Paulistão estão definidas em Marcel e o treinador do Corinthians foi para o espaço Wagner Mancini e não resistiu a derrota, que foi um jogo que eu vou falar um negócio para você, puxa vida, que diferença técnica de um time para o outro, hein? Aliás, o treinador também não tinha o que fazer, porque é muita diferença do Palmeiras para o Corinthians, Marcel. Boa tarde. Boa tarde, Barazão, é muita diferença, né? Você acha que a culpa é do técnico Wagner Mancini? Claro que não, é verdade que o Mancini já não conseguia fazer esse time evoluir na velocidade que o torcedor queria, o esquema com três zagueiros até que vinha funcionando, mas quando pegou um time mais forte como o Palmeiras, ontem 2x0 foi pouco. Tamanha superioridade do Verdão. O Corinthians faz dois anos que não se acerta, desde quando o Fábio Carini saiu, lá atrás em 2019, não teve mais jeito, com o Thiago Nunes no ano passado, com o Coelho, o Mancini chegou para salvar o rebaixamento no ano passado do Brasileiro, né? Salvou, mas agora quando precisou dar um passo a mais, não conseguiu. O fato é, Barazão, eu vou ser bem incisivo aqui, até coloquei isso nas redes sociais, muitos flamenguistas não gostaram, mas para mim hoje, o Palmeiras é o time mais forte, não só de São Paulo, não só do Brasil, como da América do Sul, viu, Barazão? Eu concordo contigo, viu, Marcel? Inclusive o Palmeiras, ele está amarradinho, né? Ele está certinho, o Palmeiras. Pode até sair uma peça que consegue suplantar, porque está muito certo esse time. Não dá para ganhar assim não, de qualquer jeito, do Palmeiras não, não tem como. Agora, estão falando Renato Gaúcho para o Corinthians, o Carilli também saiu lá do time lá no exterior, não é? Será que o Carilli volta ou não? Não sei. É, o Carilli já conhece, né? Seria a terceira passagem, ele não deve ficar lá no mundo árabe, ele tem contrato até o meio do ano, quem sabe, né? Pode ser o Danilo também, ex-jogador que você chamava de Zidanilo, lembra, Barazão? Ele está lá no Sub-23 do Corinthians e o Timão quer formar um técnico, como formou o próprio Fábio Carilli, que era auxiliar e acabou virando um grande treinador. Mas o fato é que, para mim, o problema não é técnico, né? O time do Corinthians é muito fraco. É, o Danilo seria uma boa, é verdade, mas o time é muito fraco mesmo. Ou o Danilo, quem sabe, é o Danilo é uma boa opção, com certeza. E o São Paulo que passeou com o Mirasol? São Paulo 4, Mirasol 0, Faro Baile tranquilo. Na sexta, o São Paulo já tinha vencido a Ferroviária por 4x2, chegaram os dois melhores times na final. Isso é inegável, São Paulo e Palmeiras são os que apresentam o melhor futebol. A minha grande decepção nesse campeonato, Barazão, não foi nem o Corinthians, tá? Eu não esperava grandes coisas do Corinthians. Mas, para mim, nesse Paulistão que vai terminar domingo, né? A sexta, quinta e domingo, quinta, dez da noite, domingo, quatro da tarde, o que fica de decepcionante para mim é o Santos. Eu colocava Santos e Palmeiras no início como as principais forças, não porque fizeram a final da Libertadores da América, que a gente acompanhou aqui na TV Sorocaba e SBT, mas porque eu via muito potencial de crescimento no Santos. Aí saiu o Soteldo, né? O Pituca e o Lucas Veríssimo já tinham saído também. Olha o turbilhão de treinador, né? O que aconteceu? O Ariel Holanda emitido, o Marcelo Fernandes, agora o Fernando Diniz. Então, o Santos, para mim, é a grande decepção. E na final, São Paulo e Palmeiras, Barazão, não vou muretar. Não vou ficar em cima do muro. Para mim, o Palmeiras, como eu citei aqui, é o melhor da América do Sul. Para mim, o Palmeiras é favorito contra o São Paulo. É, faz tempo que o Palmeiras não ganha, né? O São Paulo também não ganha faz tempo. E o Palmeiras que vem a quatro finais, né? Aliás, são 29 anos, hein? O que não joga Santos e, aliás, São Paulo e Palmeiras numa final de paulista, né? Puxa vida! 92 foi a última, verdade. O Palmeiras é o atual campeão, né? Ganhou o ano passado contra o Corinthians. O São Paulo não ganha desde 2005. Faz muito tempo. O São Paulo está na fila há muito tempo do Paulistão, desde 2005. E um título mesmo, o São Paulo não ganha desde 2012, quando venceu a Sul-Americana. Amanhã tem um jogão, hein? São Paulo e Racing aqui na TV Sorocaba e SBT. Libertadores! Jogaço! Jogaço! 9 e meia. Então, o São Paulo deve ir com o time em reserva, né? Porque se a final, o primeiro jogo vai ser quinta, o São Paulo jogou com o time titular ontem, jogo 8 e meia da noite, na sexta, contra a Ferroviária. Amanhã não tem condição, né? De jogar com força máxima. Deve ser um time bem mistão do técnico Fernando Acrespo, mas vale muito. O São Paulo e Racing tem a mesma pontuação no grupo da Libertadores. Oito pontos para cada. O São Paulo só está na frente, Barazal, pelo saldo de gols. É, é importante. É importante para o São Paulo esse jogo aí. Tem que, pelo menos, empatar. Troféu do interior. O Ituano joga hoje com o Novo Horizontino? Ituano e Novo Horizontino. Hoje, 8 da noite, semifinal. Troféu do interior. Quem ganhar desse jogo? Nós aqui da região torcemos, claro, para o Galo de Itu. Pega a Ponte Preta, hein? Que ontem, de maneira surpreendente, a Ponte eliminou o poderoso Red Bull Bragantino. Empate no tempo normal. Nos pênaltis, a Ponte venceu. O Ituano, se ganhar hoje, pega a Ponte Preta na final do interior.